Pois afastou Mendy,iy, que estaban a cair nos pés da Bernardo Silva, foge a dois av boca, o passo é muito bom, Mahrez já contornou um DRS, está lá o segundo, a beirada de Mares a marcado. Pois afastou Mendy, estava a cair nos pés do Bernardo Silva, foge a dois av Huares, o passo é muito bom, Mahrez já contornou o DRS, está lá o segundo, a beirada de Mares a marcado. Pois afastou Mendy, pensando a banhar a cair nos pés da Bernardo Silva, Foja dois adversários, o passo é muito bom Marrins já contornou Está lá o segundo